Pirola, pirola, pirola Ai tu oferece a tua perna, essas coisas assim Dá uma refrescada ai, vai ó Ô Piroca, você não vai vir me dar um beijo, não se eu fizer Você tem que vir, vai Carina no... Ai que amor, ai que amor Gente, como pode ser tão feio Olha isso gente, isso virou do avesso quando nasceu O médico, o médico, o médico pegou assim com a cara Deitado e virou do avesso essa coisa, só pode Trem fantasma do caralho Eu tenho um pouquinho de cabelo ainda Ai vocês viraram minha cerveja bombeada Aí ó, eu tenho um pouquinho de cabelo Mas é mais feio que isso Casenha, casenha, casenha de MTV Não sou não Se eu botar uma coisa de sol, ficou o Roby Ralford Quer ver ó, ó Ai 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 Pega o meu fã Pera ai, deixa eu tirar esse óculos Tá bem nele, mas foi do tipo Ó, aí abaixo Agora sim Agora ficou igual o Roby Ralford O viado que mais comeu mulher nesse mundo Isso é verdade Eu tenho certeza que o Roby Ralford Ele dá o cu, mas ele já comeu mais moleque Todos nós juntos Ah, prefiro comer pouco e não dá o cu não Deixa pro Baruki Baruki, vai tomar no cu Vai parar, vai barulho E aí E aí E aí